Olá, meus amores! Quando você está na expectativa de alguma coisa que você compra, que vai chegar domingo à segunda-feira e o Mercado Livre faz uma surpresa, ele antecipa que é que a gente fica? Fica igual a pita no lixo, meu amor! Por quê? Por quê? Mais uma conquista pro meu salão. Tá, uma coisa que eu queria comprar há muito tempo, é claro, que não é daquele modelo chiquérrimo, sabe? Que a gente deseja, que a gente almeja, mas a gente não tem estrutura financeira. É verdade. Era pra isso, mas é uma coisa que é, pra mim, tá? Uma realização, não é uma coisa usada, é uma coisa que eu dividi até o arrebatamento, né? Abrir mão de alguma coisa pra comprar ele. Por quê? Porque eu mereço. Eu mereço ter coisa nova, nessa minha nova fase, né? Dessa nova montagem desse salão. E o que chegou? Meu lavatório! Chegou! Gente, eu tava me estressando com aquele lavatório portátil, que eu tinha que pegar ele dali, colocar aqui dentro do banheiro, colocar esta cadeira aqui, e eu ficar dentro do banheiro e a cliente fora. Toda mão que eu tinha cliente era essa perturbação. Era um sufoco, era uma agonia, então, olha, sabe de uma? Vou abrir mão de alguma coisa que eu preciso comprar. Vou comprar um lavatório. Compramos! Chegou! E chegou montado. Eu pensei que vinha desarmado. E chegou montado. Vamos abrir nosso pacotinho comigo? Vem! Bom, pegamos a paqueta. Vamos começar! Veio bem embalado, tá? Tá bem embalado mesmo, bem protegido, com o pacotinho preto. Eu pensei que vinha desarmado, mas... Não. E ele é compacto, porque gostei, por conta disso. Eu pensei que ele ia ser grande, mas, pelo visto, não. Aonde eu quero botar, não. Bom, meninas, essa aqui é o corpo dele, tá? Como eu falei, eu pensei que ele veio armado, mas não. É só a estrutura mesmo de ferro. A parte que você coloca o braço, ele vem com esses acolchoados. Espero que minha iluminação ajude, porque tá chovendo. E aqui, nesse mini estúdio, nós estamos em processo ainda de arrumação. Então, ferro, tá? Base verde de ferro. E eu vou botar ele naquele canto ali. Só que ainda vou estalar ainda a água, tudo certinho. Tá? Essa é a estrutura dele. Aqui é a cuba. Que eu prendo ela, eu acho que aqui, se eu não me engano. A cuba, e ela é reclinável, tá? Então, eu posso ajustar tanto a cuba, quanto o acento. Eu vou procurar a chave aqui, porque a chave aqui, que eu já tô vendo aqui, não é ela. É porra. Vou ver se no saco que veio, veio o manual. Então, a cuba tá aqui. A cuba é grande. Gostei. Grande. Aqui deve ter a mangueira e a torneira. Né? Aqui é o acento, que também é reclinável. A parte de trás, ele reclina. Né? Ah, eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Bom, dentro do saco que veio, veio o manual, tá? É igualzinho o meu lavatório portátil. Veio isso aqui, que é pra colocar shampoo, né? Encaixa aqui. E eu procurei vídeo desse lavatório do YouTube, eu só achei um. Mas foi ela mostrando, não... Apareceu no salão dela. Né? Veio o shampoo aqui pra colocar a torneira. Eu, particularmente, não gosto dessas torneiras. Como eu falei, eu vou ainda fazer encroção de água. Então, eu não vou usar essa torneira aqui. Eu vou usar a que eu tenho. Porque ela é daquela que você encaixa em alguma torneira pra poder usar. E aqui é pra saída de água. Coisas também que eu talvez não uso. Eu coloco um sifão no lugar, né? Eu vou montar. E na hora da estilação de água, porque eu vou ter que quebrar esta parede, né? Então, eu vou montar ele e definir qual é o lado realmente que ele vai ficar. Pra eu começar a meter mão. Não hoje, né? Hoje eu só vou mesmo armar o bichinho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E a gente vai pagar trabalhando E chegou com uma semana Eu acho que eu comprei Se eu não me engano Acho que foi na sexta Hoje é sábado Era pra chegar entre 1º e 2º de setembro Chegou um dia antes E eu sou Não sei Receber pacote Botar um cantinho, um esperado Chegou, eu tô abrindo É neste nível Por isso que eu fiz um vídeo pra vocês daquele jeito Eu tava de touca Eu tava indo de roupa de dormir Que era aquele brusão Eu só fiz tirar touca Pra poder gravar pra vocês E foi isso gente Essa é minha conquista Mais uma conquista O meu lavatório E eu tô muito feliz Eu brinco assim Não era realmente o lavatório dos sonhos Aquela com boca branca Aquela Aquela protona maravilhosa Que vira uma cama Mas É o meu lavatório Gostei muito do modelo Fiquei surpresa Depois que eu armei A delicadeza Que ele é Perfeitinho Bonitinho O estofado O assento Ele é bem estofado Não é aquele assento Com pouca espuma Ele é reclinável Tanto na parte de trás Da cadeira Quanto A cuba É reclinada A única coisa que eu não gosto Desses lavatórios É a torneira Mas a torneira a gente troca Como eu disse Eu tenho uma torneira aqui Eu só compro a pecinha dela Que quebrou E Pegar o martelo Pegar a Pegar o martelo Pegar uma barra de ferro Meter bronca na parede Fazer dois buracos E instalar ele Isso é coisa Acho que pra amanhã Domingo Vou comprar uma caixa de cerveja E vou fazer isso Né E temos Lavatória do salão Pra dar o maior conforto Aí pra nossa cliente Porque eu Tava Apesar que minhas clientes Não ligavam muito não Pelo transtorno Que era Colocar o lavatório portátil No banheiro Colocar a cadeira Mas eu Não estava Me sentindo bem É Com esse jeito Tá Eu gosto De dar conforto Às minhas clientes Eu tô agoniada Que eu não consegui Ainda deixar o salão Do que eu quero Né Falta pintar a parede Falta botar algumas coisas Botar as pastileiras Mas já tem no lavatório Dá um conforto maior A nossas clientes Tá Então é isso aí Espero ter gostado Do vídeo Eu vou deixar aqui embaixo Pra quem tá iniciando Aí Quer montar o seu salão Eu vou deixar aqui embaixo O link do vendedor Pra vocês Tá certo E é isso aí Um beijo E um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijo amores Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti